Capitão aqui! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal. Oi galera, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui no formato um pouco diferente. Eu quero trazer esse vídeo com o Khan pra vocês. E eu vou comentar aqui sobre várias coisas relacionadas à defesa de base, que é um assunto que a gente ainda não trouxe atualizado aqui no canal. E eu vou comentar aqui sobre como que tá funcionando, como é que tá as questões de defesa de base, né? Os ataques periódicos que a gente recebe e também os ataques que a gente pode fazer no odorizador. Eu decidi trazer esse vídeo de Khan porque agora a gente tá totalmente tematizado aí com o Grounded. Nós recebemos aqui o presente do Xbox Brasil. Tem aqui a cobertinha também na cama que o Rafael que se me deu, a cobertinha do Burgle. Tô até utilizando aqui o avental também que veio do Burgle. Então estamos totalmente tematizados. Agradeço demais aí a todo mundo que sempre acompanha o canal. É graças a vocês que isso tudo tá acontecendo. E nós soltamos o vídeo aí ontem referente a esses recebidos aqui. Tô feliz demais. Infelizmente não dá pra mostrar bem grande no cenário. O cenário por enquanto tá improvisado. Mas dá pra ver ele no fundo e tal. Algumas coisas eu coloquei, consegui colocar ali. E mais pra frente a gente, assim que a gente conseguir, a gente vai mexer no cenário. Vai trazer um cenário melhor. Mas por enquanto fica assim. Eu acho que já ficou bem legal. Já ficou bem melhor. E comentar sobre as lives também, que muitas pessoas estão pedindo pra eu fazer live. E eu não tô fazendo live esses dias. Mas é porque eu tô numa correria muito grande gravando os episódios da série No Difícil. Jogando o modo No Difícil, né? É aquela série que eu tenho, trago aí todos os dias. A partir das 17 horas sempre sai episódio. E eu tenho dado muito foco nessa série. Então eu preciso gravar o dia inteiro. Aí eu também tenho o tempo da edição pra poder upar esses vídeos. E acaba que eu não tô conseguindo fazer live. Mas amanhã, na quinta-feira, eu vou tentar fazer uma live jogando com vocês. Eu tenho que visitar alguns mundos aí que eu já tinha combinado antes. Pra gente poder fazer aquelas lives multiplayer. Mas era isso. Eu queria deixar esses esclarecimentos pra vocês. Já vai deixando aquele like no vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero comentar aqui sobre a defesa de base é o seguinte. A defesa de base, ela continua mais ou menos da mesma forma que foi entregue na última versão da prévia. Nossa, guardei minhas coisas sem querer ali. Mas tudo bem. Na última versão da prévia, a 0.14. Dependendo do tamanho da sua base, dependendo do que você já fez de história, progresso de história no jogo. Os ataques vão ser maiores, vão vir mais quantidade de criaturas. E vão ser mais frequentes também. Então isso é uma das coisas que determina aí os ataques da sua base. Se você tiver uma base pequena. Ou seja, quando você estiver começando o jogo. Progresso de história inicial e tudo mais. Os ataques, eles podem acontecer. Você pode ativar alguns ataques de base. Mas vai ser muito pouca criatura. Vai vir pouco bicho. E a frequência desses ataques também não vai ser muito alta. Então a Obsidian, ela balanceou dessa forma. O estúdio fez dessa forma. Pra que novos jogadores não tivessem problemas com a defesa de base. E você recebe esses ataques quando você provoca as criaturas. E pra você provocar elas, você precisa andar perto do território delas. E principalmente eliminar essas criaturas. Então quanto mais você eliminar essas criaturas dos ataques de base. Mais chance de você receber um desses ataques. É assim que funciona o sistema. E as criaturas que estão incluídas nesse sistema são. A Formiga Vermelha, Formiga Negra, Formiga de Fogo. Os Insetos Infectados, Aranhas Tecedeiras, As Larvas. E as Larvas inclui a Larva Tier 3 também. A Larva de Joaninha Agressiva. Que é esta daqui. Cadê, 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 cadê? Essa Larva aqui, ela pode vir nos ataques também. Mas isso depois que você já está mais avançado. Você tem que ter eliminado ela. Nós temos também Ataque de Mosquito. Cadê o Mosquito aqui? O Mosquito, ele pode atacar a sua base. E você pode receber ataque do Mosquito Tigre também. Se você já estiver muito mais avançado no jogo. Já tiver eliminado algum deles. As Abelhas eram incluídas nos ataques também. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se teve algum Pet Note que mexeu nisso. Eu acabei perdendo essa situação. Mas eu acredito que as Abelhas não atacam mais. Porque eu nunca mais recebi ataque de Abelha. E nunca mais apareceu para mim que eu estava incomodando elas. Então eu acredito que as Abelhas foram removidas dos ataques. Até porque ela era a que dava mais trabalho. Porém você consegue invocar ela no Odorizador. Você consegue sumonar ela no Odorizador também. As Formigas, como eu disse. Todas elas podem atacar a sua base. Formiga Negra, Formiga Vermelha. E até mesmo as Formigas de Fogo. Os Cupins também podem atacar. Todos os Insetos Infectados podem atacar também. Somente a Aranha Lobo Infectada aqui não. Aranha Lobo Infectada. Ela não vem mais nos ataques de Insetos Infectados. Porém você pode sumonar Aranhas Lobo para te atacar no Odorizador. Deixa eu pegar algumas partes aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu estou sem presa de Aranha. Porque a gente tem gastado muito para poder fazer as gotas e as joias aqui do meu save. Mas se você utilizar a presa de Aranha. Deixa eu achar uma delas aqui. Presa, 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 presa. Aqui ó. Presa de Aranha. Se você utilizar esse recurso no Odorizador. Você consegue sumonar várias Aranhas Lobo para te atacar. E consequentemente vem Aranha Lobo Infectada também. Se você colocar a potência do Odorizador no máximo. O Odorizador, pessoal, é aquele recurso que a gente compra ele após completar o Laboratório das Formigas Negras. Você tem a melhoria de Emissor de Fragâncias. Que é esse Odorizador, né? Que é uma melhoria de 2.500 de Ciência Pura, se eu não estou enganado. E aí você constrói ele para você ativar ataques nesse Emissor de Fragâncias. Ele vai emitir uma fragância que vai fazer os bichos atacarem a sua base. Inclusive nesses ataques do Emissor de Fragâncias, você também pode sumonar o Bombardeiro. O Bombardeiro não está incluído no sistema de defesa de base e ataques periódicos. Aquele que eu comentei com vocês, que vocês tem que irritar as criaturas. Mas você pode colocar ele no Odorizador. As Aranhas Lobo, como eu disse para vocês. E também o Besouro do Boi Negro. Só que a Aranha Lobo, uma coisa que é triste do ataque dela, é que se você colocar essas partes aqui, na verdade é para você sumonar a Tecedeira. Ou seja, você não consegue sumonar a Aranha Lobo com essas partes, somente o Tecedeira. E o Veneno da Aranha Lobo você também não consegue utilizar ele nos ataques. Seria legal se a Obsidian deixasse a gente colocar o Veneno no Odorizador, para a gente poder farmar algumas partes de presa, presa de Aranha. Infelizmente isso ainda não é possível. Mas o Besouro do Boi Negro é possível. Você sumonar ele com essas partes dele, parte do Boi Negro, para ter uma chance de farmar os chifres do Boi Negro. Então é bem interessante de fazer isso. E eu acredito que eu não estou esquecendo de nenhuma criatura aqui. Vamos lá no Odorizador para eu mostrar para vocês alguns testes. Galera, uma pausa rápida aqui para a gente poder divulgar o curso do nosso parceiro William Soares. É um curso de desenho, anatomia e pintura. Que você vai encontrar o link aí na descrição para poder comprar com desconto. E utilizando o código CAP30, vocês conseguem 30% de desconto ao longo de todo novembro, para poder ter esse curso completo de desenho, anatomia e pintura. Eu vou deixar o link aí na descrição com esse desconto também do CAP30, para você estar adquirindo esse curso aí completasso, você que gosta de desenho e quer aprender a desenhar. E vamos lá pessoal, para quem acompanhou as últimas lives recentes que eu fiz aí, sabe que a gente construiu essa fortalezazinha aqui, justamente para poder fazer alguns ataques de base. Eu vou colocar uma torretinha aqui que a gente vai utilizar nesse teste de hoje, deixa eu criar ela aqui, show. E aqui dentro a gente colocou o Odorizador, como vocês podem ver, o emissor de fragâncias, uma caminha, um baú aqui para poder guardar algumas coisas e até mesmo uma geladeirazinha com esses alimentos aqui. Não acredito, nossa, não acredito nisso pessoal, aconteceu um ataque sem eu ativar, um ataque de tecedeira, vai ser muito legal para a gente poder exemplificar para vocês. Primeira coisa, deixa eu fazer uma pausa aqui, aproveitar que esse ataque aconteceu, que é o seguinte, toda vez que o ataque acontecer, ele vai acontecer só se você estiver perto de uma base. E essa questão de territórios e eliminar que eu falei com vocês, são daquelas criaturas, né, aranha tecedeira, formigas, larvas, cupim, insetos infectados, você tem que estar naqueles territórios deles. Então, por exemplo, eu recebi um ataque de tecedeira aqui agora e elas tem vários territórios, né, tem território aqui perto das rosas, tem território em vários locais das tecedeiras. E outra coisa, essa criatura orc que veio aqui, que são as criaturas que você começa a receber alguns ataques delas por aí, quando você passa de uma parte da história que é lá no laboratório do Wendel, né, no barracão, esses orcs, eles começam a te atacar aleatoriamente no mapa e sim, eles podem atacar nos ataques de base também, tá? Inclusive, a gente até tem uma armadilha que é a Interrupção Orc, mas eu não consegui fazer essa armadilha funcionar muito bem, então é por isso que eu não vou trazer hoje o conteúdo dela, mas eu prometo que mais pra frente aí eu trago mais conteúdo sobre essa armadilha que você libera após derrotar o Diretor Ximecto lá no castelo de Moldork, e eu acho que essa armadilha eles vão dar uma utilidade melhor pra ela no futuro, porque por enquanto não tá funcionando muito bem. E aí, tendo irritado as criaturas por aí, vocês podem receber o ataque do nada, embaixo lá, ó, da vingança, vai tá escrito o tipo de bicho, ó, aranha tecedeira, isso é uma coisa que não tinha na prévia, agora nós temos isso, e lá naquele símbolo lá do lado, tem três cabeças. Quando o ataque for ficando, a gente for eliminando as criaturas, a quantidade de cabeças vai reduzir, que é pra gente saber se o ataque já está acabando ou não. Deixa eu matar essas aqui. Ó, o ataque continua três cabeças, ou seja, ele continua na intensidade máxima. E outra coisa que eu, como eu comentei pra vocês, o ataque ele sempre vai acontecer só se você estiver perto de uma base. Não necessariamente precisa ser a sua base, base principal, mas se você estiver perto de alguma construçãozinha que você tenha feito no jogo, eu acho que eles pegam o mínimo de construções, vamos supor que você fez, sei lá, quatro paredes, ou até três paredes, qualquer coisa que você tenha feito, o jogo já detecta como uma construção, né? Foi o que aconteceu aqui na minha fortalezazinha de ataques. Aí se eu afastar aqui, eu vou conseguir ver o símbolo mostrando que o ataque é exatamente ali, quer ver? Ó, aquele símbolo ali que aparece em cima do... da basezinha, é pra mostrar que é aquela base que está sendo atacada. Então se você receber um ataque e estiver um pouco longe da sua base, lembra sempre de dar uma olhada nesse símbolo pra você saber qual base que está sendo atacada, né? Vamos supor que você tenha mais bases. E foi muito legal ter acontecido esse ataque aqui enquanto a gente gravava, pra vocês verem esses vários testes. Ó, essa formiga orc aqui, como vocês podem ver, ela acaba fazendo parte do ataque. Isso é uma mecânica que a Obsidian colocou. Depois que a gente faz alguns passos da história importantes aí, esses orcs começam a aparecer, e sim, eles influenciam nos ataques, como vocês podem ver aí. Ó, vem aqui as tecedeiras. Tem mais uma orc chegando ali. Lembrando que tem um orc bombardeiro também, que ele pode chegar. Então tem que tomar bastante cuidado. Mas no começo do jogo, isso não acontece. Ó, a intensidade do ataque lá no canto direito já diminuiu pra duas cabeças. Ou seja, significa que o ataque está quase acabando. Significa que a gente já chegou pelo menos na metade da defesa. Mas foi muito legal ter acontecido esse ataque enquanto a gente gravava, eu não tava esperando. Porque fica legal pra vocês terem o vídeo ainda mais completo aí. E daqui a pouco a gente vai fazer um ataque no odorizador, pra vocês verem como é que vai ser. Inclusive, pessoal, nós já fizemos aqui no canal, de repente pra você que é novo, tá chegando recentemente no canal, nós já fizemos uma competição de defesa de base. A gente utilizou essa pedra aqui pra fazer a base também. Foi insano a competição. E mais pra frente a gente pretende trazer mais edições dessas competições, tá? Ó, deu vingança entregue, apareceu aqui embaixo, ó. Vingança entregue. Inclusive, galera, quando vocês forem irritando as criaturas, vamos supor que eu matei muitas tecedeiras nessa região, passeei muito por ali, matei mosquitos, enfim, qualquer região que você ative o ataque das criaturas, vai sempre aparecer uma mensagem aqui embaixo, falando assim, é, você irritou tal criatura, né? Vamos supor, você irritou as tecedeiras e elas querem que você vá embora. Esses avisos vão aparecendo aqui embaixo, pra você saber que já tá perto de receber um ataque, tá? E vamos lá fazer aqui um ataque de besouro do boi negro, pra vocês verem que coisa insana. As abelhas, como eu disse pra vocês, dá pra gente colocar ela no odorizador, mas os ataques periódicos, os ataques de base tradicionais, eu acho que eles removeram as abelhas, porque eu não tenho recebido mais ataque delas, tá? Os bombardeiros, a mesma coisa, você pode inserir eles no odorizador, mas você não recebe ataque periódico deles, e a mesma coisa o boi negro. O boi negro é legal porque você pode utilizar essas partes dele pra tentar sumonar, pra tentar fazer o farm de chifres, né? E eu espero que eles façam isso com as aranhas lobos também, já até dei a sugestão lá no Discord da Obsidian, porque a aranha lobo seria legal se a gente colocasse o veneno pra poder tentar farmar as presas, né? Eu acho que seria muito legal. Já aqui, a gente precisa das presas e do chifre pra poder fazer aqui as pedras e melhorar as armas, ó. A pedra suprema precisa do chifre do boi negro, e a pedra robusta precisa da presa de aranha. Então eu acho que seria muito legal se a Obsidian desse esse farm aí de presa pra gente, pra gente conseguir presa um pouquinho mais facilmente. Não tão fácil porque lutar contra as aranhas lobos é insano, tá, pessoal? A gente fez vários ataques aí nas lives, e o negócio é insano demais. Assim como os boi negro. Ó, tá chegando uns aqui já. O ataque dele é insano porque vem um monte e a torreta não funciona muito bem, não, ó. Olha a vida do bicho. A torreta é só um suportezinho mesmo. Ó, veio aqui uma... uma peste dessa aqui também. Eles ficam agarradinhos ali na maioria das vezes que eu faço esse ataque. Só que aqui do lado costuma vir uns outros também. Deixa eu colocar a torreta aqui. A torreta, o interessante é sempre se movimentar com ela assim. É muito bacana essa movimentação que você pode fazer com a torreta. Deixa eu desativar o sangue do explorador. Vou colocar aqui cão de guarda. A mutação cão de guarda você libera ao defender os mixers e outras coisas do jogo aí que você pode defender. E ela faz você ter mais dano na defesa de base. Olha que insano, galera. Matar três bizonos do boi negro é difícil, né? Não é fácil, não. Eu fiz essa construção de cimento aí pra poder aguentar. Ixi, meu pet tá aqui, gente. Deixa eu colocar o respawn aqui que eu tinha esquecido. O nosso petzinho tá por aqui. Ele vai acabar morrendo. Vamos lá. Vamos tentar defender esses boi negro aqui. Que loucura, que loucura. O legal é colocar os pingentes também. Colocar a build mais forte que vocês tiverem aí no jogo. Porque vem muito. Olha isso. Que loucura, galera. É por isso que eu queria gravar esse vídeo com o Khan também pra vocês verem a minha reação. Ó, eu consegui um chifre e uma gospa, pessoal. Já valeu a pena. Ainda mais eu que tô tentando melhorar todas as armas do jogo. Meu Deus, olha o meu pet ali, véi. Jerry, sai daí, Jerry. Ah, é o Bobby. Bobby, sai daqui. Você tá maluco. Vai tomar uma pedrada aí dos boi negro. Nossa, o Bobby tá na Disney. Nossa, vou até fazer uma screen disso aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. É insano demais fazer ataque dos boi negro. Eu fiz isso até em live também. Recentemente aí a gente fez uma live. O mais breve possível. Eu vou fazer mais live com esses testes aí também. Deixa eu só colocar a claridade melhor aqui que eu vou usar isso aqui de thumb. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue farmar mais alguns chifres. Chifre do boi negro. Nossa senhora. É muito, pessoal. É muito. Seria legal se eu estivesse utilizando a build do... Voou. Meu Deus. O boi negro voou. Seria legal se eu estivesse utilizando a build do super veneno. Seria bem forte aqui contra eles. Mas vamos na nossa cimitarra de sal mesmo. Rapaz do céu. O negócio é louco demais. Os bichos estão ficando até doidos, olha. Nossa, velho. O meu bob tomou uma só ali, olha. Olha a vida dele. O bob é louco demais. Está participando do ataque aqui. O bicho é doido. Vamos lá. Vou tentar matar o máximo possível aqui para ver se a gente consegue mais alguns chifres do boi negro. Eu ainda tenho algumas dicas, mas para passar até o final do vídeo. O bob morreu. Bobzinho, o bobzinho morreu, velho. Vou até pegar a lápide dele aqui. O interessante é sempre guardar o pet. Guardar o pet na casinha quando for fazer os ataques. Para não acontecer isso aí, olha. Igual aconteceu com o bob. Tadinho do bob. Essa imitarra de unha já está até um pouco danificada. Nossa, velho. Esse bicho é tanto demais. É louco. A build do super veneno que a gente até trouxe aí no canal que seria bom aqui para defender mais facilmente. Ai, ai, ai. Fogo pit. Estou quase morrendo. Estou só com a atadura aqui. Porra, peste. Eu acho que está chegando mais, viu. Acho que não acabou, não. A intensidade do ataque está 3 ainda. Isso é um negócio que eles têm que arrumar, olha. A hitbox do bicho que morreu estava me atrapalhando de acertar esse daqui, olha. estou vendo as graminhas mexendo lá no fundo. Está chegando mais, pessoal. Ué. Nossa, o que aconteceu aqui, minha gente? Ué, eu estou online? Não, meu jogo crashou, alguma coisa assim. Nossa, aí foi triste, velho. Galera, essa foi triste. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi um bug na Xbox Live, o que rolou, mas infelizmente deu aquele probleminha ali, como se tivesse crachado o jogo, né. Uma pena aí que atrapalhou um pouquinho o vídeo, mas acontece, né. Problemas acontecem às vezes. Como vocês puderam ver aí, é bem legal de farmar com o boi negro, só tem que tomar cuidado porque vocês podem talvez colocar menos, ó, aquela barrinha de enfurecimento ali, ó. Se você colocar cinco partes, ela já fica no máximo. E já vem um monte. Se você fizer o ataque com cinco partes, já vem um monte de boi negro. É uma mecânica legal pra você poder farmar o chifre dele e tem várias outras criaturas que você pode se aproveitar disso nesses ataques de base. Não sei se ficou faltando alguma coisa aí, algum detalhe sobre as defesas de base. Comenta abaixo o que você achou aí desse conteúdo. Deixa aquele like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, velho falou, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. O que é isso?